Bem, meus jovens, boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nossa avisa de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a ação restrita aos fins a que se destina a disciplina de clínica fundamental 1, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nessa gravação, por favor, me avise para que os remova na edição. Muito bem, hoje vamos falar sobre... Vamos falar mais geralmente sobre gráficos em si, como que a gente consegue utilizar de uma forma mais prática os dados que a gente utiliza no laboratório e como dentro daquilo que a gente já estudou sobre relações diretas inversamente proporcionais, nós vamos observar um tanto essa matéria... Vamos observar um tanto essas proporcionalidades em forma gráfica, né? Também a gente vai falar hoje sobre a utilização da calculadora científica. A gente sabe que essa calculadora de AK-CFx82MS é praticamente unânime entre os alunos de ciências exatas dentro do Brasil. E uma coisa que muito me incomoda é que não há... Eu, pelo menos na minha época, não tive isso. É difícil encontrar alguém que possa ensinar como utilizar a calculadora de fato, porque é um aparelho que é muito útil e, ao mesmo tempo, tem muitas funções, mas que absolutamente ninguém consegue ensinar como funciona. A não ser pelo empiricismo, pela tentativa e erro, eu particularmente não conheço ninguém que pudesse ensinar isso para vocês. Nem, meu Deus, eu na minha época, a 1900 e 500, na minha época de graduação, eu praticamente aprendi sozinho, fazendo uma coisa que o pessoal tirava um da minha cara, que era ler o manual, né? Mas eu consegui ter um bom... Eu aprendi bastante ler o manual da calculadora e foi por ali que eu consegui, de fato, entender como é que a calculadora científica funciona. Existe uma lógica, existe um formato que é único e que é comum a todas as outras calculadoras científicas. A gente vai ver aqui com uma simulação, com um emulador de calculadora que a gente encontra aí pelas interleves. Então, na aula passada, nós vimos sobre... Nós tratamos sobre as medidas do sistema internacional. Nós vimos aí uma breve abordagem histórica sobre as medidas e como que elas se padronizaram desde então. E nós vimos que o divisor de águas da padronização da metrologia foi na Revolução Francesa. E nós temos, desde 1789 até agora, um grande... Um grande... Eu diria um grande corpus, um grande esprit de corpus, de corporação, melhor dizendo, sobre a metrologia no mundo, que diz respeito à sistematização de metodologias, das mais variadas possíveis, desde a forma de escrever um artigo, escrever um trabalho de conclusão de curso, até mesmo das concentrações de sais minerais que deve ter na água potável. Então, tudo isso é rigorosamente controlado. Mas nós vimos também algumas relações que a gente vai ver hoje sobre os gráficos. E acho que isso aqui está errado, não sei por que surgiu esse negócio. Mas, enfim, não preemos canto. Na aula passada, a gente viu sobre as medidas no SI. Falamos de unidades, falamos de conversão de unidades, falamos sobre unidades derivadas no SI. E vimos como a gente consegue operar esse tipo de unidade. Então, nós vimos que o número sozinho não significa nada. A unidade sozinha também é simplesmente uma grandeza física teórica. E quando nós juntamos essas duas informações, nós temos, de fato, uma quantidade física mensurável. Hoje, a gente vai ver como colocar isso no papel. Não exatamente no papel, mas numa forma gráfica. Então, nós vimos que os dados empíricos, os dados experimentais, eles podem dizer alguma coisa. Eles podem dar alguma tendência. E nós vimos também que, de uma forma geral, as grandezas entre si possuem proporcionalidade. Então, são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais, diretamente proporcionais ao quadrado, inversamente proporcionais ao quadrado, proporcional ao quadrado, diretamente proporcional ao quadrado ao cubo, e assim por diante. Muitas são as grandezas, assim como muitas são as suas proporcionalidades. E aqui nós estamos vendo uma delas, que é uma relação de uma lei empírica dos gases, chamada lei de Boyle. Então, nós temos a lei de Boyle, que é o comportamento empírico de um gás quando nós temos temperatura constante. Então, quando a gente observa a forma que a pressão e volume se comportam, a gente percebe que, ao aumento da pressão, a pressão está aumentando de 1 para 6, a gente percebe que o volume diminui. Conclusão que nós chegamos, se a pressão está aumentando, o volume está diminuindo. E a tendência inversa também é verdadeira. Portanto, a pressão nesse sistema, a temperatura constante, é inversamente proporcional ao volume desse gás. Então, a gente está percebendo que existe aí uma relação de proporcionalidade inversa. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode também ter uma outra observação. Então, vocês estão vendo lá no direito do slide, nós temos uma organização agrupada de dados em função dos seus nomes. Então, nós temos uma linha que representa o título da coluna. Então, linha que você lê na horizontal e coluna que você vê na vertical. Então, nós temos a coluna. Então, qual é a linha que identifica a coluna é o título dela. Então, nós temos a pressa em ATM. Então, a coluna de pressão representa todas as pressões ali medidas. Da mesma maneira, na outra coluna, nós temos o volume. Então, nós temos a representação da pressão em relação ao volume. Então, vamos supor que eu esteja medindo a pressão, eu esteja variando a pressão, eu esteja medindo o volume. Então, nós temos uma variável que nós temos o controle, que nós chamamos de variável independente. Porque a pressão no sistema que nós estamos estudando, ela independe da pressão aplicada. Porém, a gente viu que existe uma relação inversamente proporcional ao volume, só que o volume depende da pressão aplicada. Então, por isso nós chamamos essa variável de dependente. Então, dentro de um conjunto de dados, nós temos uma variável dependente e uma variável independente. Sendo assim, nós identificamos a relação de proporcionalidade entre esses valores. Então, nós temos pressão e volume inversamente proporcional entre si, o anote e os íris. E a conclusão desse negócio é que pressão e volume, o produto entre eles, dá uma constante. Então, quer dizer, quaisquer conjunto de pontos pv nessa tabela, quando multiplicados entre si, nos dá um valor constante. E para não dizer que eu estou brincando, olha só que legal. Então, nós temos a pressão ATM, que é a nossa variável independente. O volume é a nossa variável dependente, que é um d. Dependente. Então, nós temos a coluna dos dados que são independentes entre si, dependentes entre si. E em seguida, nós temos a coluna da constante. Lembrando que a constante é o produto pv. Então, nós temos que, para cada par, pressão e volume, a multiplicação entre eles, a multiplicação entre esses pares, se a gente olhar pelas linhas, a gente chega sempre no mesmo valor. Então, a primeira coisa que a gente observa é justamente a confirmação da proporcionalidade que nós observamos nos dados experimentais. A segunda coisa a fazer, vamos colocar esse dado experimental, que nós chamamos de gráfico. Todo gráfico é uma representação cartesiana. Então, utiliza... É um plano cartesiano, melhor dizendo. Um plano. É um plano cartesiano. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que a representação desses dados podem ser relacionados com uma função. Então, significa dizer que nós temos uma função y dependente de x. Então, y vai ser a nossa variável dependente, porque é uma função que depende de outra. E o x será a nossa variável independente. Então, vocês devem lembrar, alguma vez aí nas matemáticas da vida, que a função é uma relação biunívoca. Quer dizer, nós temos a correlação de dois dados que dão um ponto. E esse ponto pode ser marcado nesse plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, eles têm o nome de plano, porque, enfim, nós temos dois eixos. E esses dois eixos, y fica na vertical, x na horizontal. Tem um nome mais engraçado também. Nós chamamos o eixo y de abscissas, ou, perdão, ao contrário, é ordenadas. E o eixo x nós chamamos de abscissa. São os nomes bonitinhos para eixo y, ordenadas, eixo x, abscissa. Então, quando nós colocamos esses pontos, nós temos o gráfico correspondente a esse tipo de conjunto de dados. Porém, a gente precisa saber uma coisa que é chamada de escala. Então, quer dizer, para cada espaço que existir, ou seja, por exemplo, vamos supor que a distância de 0 e 2 nesse gráfico represente 1 centímetro. Então, nós temos uma escala. Então, essa distância daqui para cá representa um certo comprimento. Então, eu vou ajustar todos os meus dados via reg3 dentro desse ponto e eu vou indicar, eu vou com, nessa época, não sei se vocês vão fazer isso, mas é hoje em dia, né? Mas, na minha época, eu utilizava uma coisa chamada papel milimetrado. Então, o que significa dizer um papel milimetrado? Significa dizer que eu tenho uma folha de papel, normalmente uma folha de papel A2, que era um pouquinho grande, e ela era toda dividida em quadradinhos de 1 milímetro de largura e 1 milímetro de altura. Então, esse quadrado de largura 1 era a nossa referência para fazer todos os gráficos que vocês imaginarem. Então, a gente fazia a seguinte regra de 3, né? Vamos supor, 1 centímetro equivale a 2 atm. Então, se eu tivesse, sei lá, 6 atm, eu teria o valor correspondente em x, que seria 3 centímetros. Então, esse tipo de escala, né? Então, essa escala que nós fazíamos, era justamente para que pudéssemos encaixar os pontos perimetrais dentro do papel milimetrado. Então, essas marcas maiores principais nós chamamos de grandes marcas. Então, essas são as grandes marcas. Então, nós temos os espaçamentos maiores do gráfico, né? Então, de 0 a 2, 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, em que nós temos a variação grande no eixo do x, né? Então, ou pressão, né? Então, como delta P aqui, vai ser 2 atm. Então, quer dizer que a variação entre as grandes marcas do ponto maior menos o ponto menor é de 2 atm. Mas vocês estão vendo que tem uns tiquinhos entre 2 e 4. Nós chamamos isso de marcas pequenas ou pequenas marcas ou marcas menores, né? Então, esses negócinhos pequenininhos são as marcas menores. Elas dão para a gente uma representação mais precisa dos dados que a gente estiver colocando. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos dividir uma quantidade que for conveniente, nós vamos dividir em subpedacinhos e pedacinhos menores as grandes marcas. Então, nós temos de 2 para 4, nós temos 1, 2, 3, 4 pontinhos. Então, nós vamos dividir por 4, então, nós temos que 2, então, né? Vamos prender as pequenas marcas, né? Menor, vamos colocar menor assim. Então, nós temos que a distância total é 2 atm dividido por 4. Então, nós temos que para cada pedacinho pequeno, nós temos 0,5. Então, isso significa dizer que a taxa de aumento do gráfico, ou seja, o incremento de quantos pouquinhos eu estou aumentando o gráfico. Então, comecei em 2, aqui vai ser 2,5, aqui vai ser 3, aqui vai ser... Opa, acho que eu errei aqui, né? Acho que eu atendei mais. Na verdade, são 6, né? São 4, não, são 6. Então, vai dar uns 0,33, né? Então, vamos dizer que seja 0,3 para facilitar as contas, né? Então, nós temos 2, em seguida 2,3, 2,6, 2,9, 3,2. Oxente, eu estou ruim de contar hoje. De 2 para 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vai, 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 vai. Então, vamos lá, 2,4, 2,8, agora sim, 3,2, 3,6 e 4. Então, essas marcas menores representam o incremento de aumento nos eixos. Normalmente, a gente não coloca esses valores aqui no eixo do x, porque, afinal de contas, o excesso de informação deixaria o gráfico poluído. Então, implicitamente, esses valores representam 0,4. Então, na verdade, quando nós temos um intervalo de 0 a 8 atm, cada pedacinho desse equivale a 0,4 atm. No eixo do y, a mesma coisa. De 0 a 30, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações maiores, que são as principais, e 1, 2, 3, 4, 5 marcações menores. Então, significa dizer que nós temos aqui 0, 0,5, 1, 1,5, não. De 0 a 5 está diferente, né? Então, vamos ver aqui, delta V menor. Então, vai ser 5, que é a variação das grandes marcas, dividido pelo número de 15. Então, é 1, 2, 3, 4. Na verdade, é 1,25 litro. Então, cada pedacinho pequeno de 0 a 30, essas tracinhas menores equivalem a 1,25 litro. Então, é 1,25, 2,5, 3,75, 3,25, 4,75 e, finalmente, 5, certo? Então, nós temos já a calibração. Nós já sabemos qual é o tamanho que equivale no eixo do x e no eixo do y. A gente sabe qual é a escala maior. A gente sabe também qual é a escala menor. E agora, a gente faria a regra de 3 para encaixar cada ponto dentro do gráfico. Hoje em dia, com a utilização dos gráficos, né? A utilização do Origin e tudo mais, né? Do próprio Excel e de outras planilhas semelhantes, acabou-se por perder esse tipo de colocação. Então, a escala acabou perdendo, principalmente a escala manual, né? Inclusive, o meu pai fazia isso de uma forma inacreditavelmente bonita. Ele fazia mapas e tal. Ele tinha escala, às vezes, e mostrou aquele queixo caído. Então, isso acabou me despertando para esse tipo de coisa. É importante dizer que, hoje em dia, né? Por ser digital, a coisa está muito mais precisa. Então, os erros que estavam imputidos na mão, no jeito que você marcava o ponto, né? Até mesmo para você poder mascarar alguma coisa ali, alguma coisa, algum erro que você obteve durante o experimento, isso daí não existe mais, pelo menos teoricamente, não existe mais nos gráficos digitais, certo? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, quais são os programas que você pode fazer gráficos, né? De forma gratuita, certo? Então, nós temos também uma outra lei empírica dos gases, que é a lei de, é... A lei de valor de temperatura, a lei de charques, né? Então, nós temos uma outra lei empírica, que é a lei de charques. A lei de charques, ela é o comportamento de um gás, a pressão constante, e a gente observa que o volume e temperatura aumentam linearmente, ou em forma de linha. Então, são diretamente proporcionais. Então, nós temos a variável independente, aquela que não depende da nossa atitude, que é a temperatura. Então, a temperatura está aumentando. E o volume, que é a variável dependente, também está aumentando. Então, nós temos aqui a demonstração experimental de que esses dados são de grandezas diretamente proporcionais. Então, compilando os dados experimentais nessa tabela à direita, então, nós verificamos que existe uma relação diretamente proporcional. Então, V é proporcional a T, então, nós vamos considerar, então, que o volume é uma reta, é uma linha, e que a constante associada a essa proporcionalidade é a razão entre o volume e a temperatura. Então, quando a gente coloca isso na tabela, olha só que interessante. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra aqui a variável independente, a variável dependente, e a constante, que é a razão entre o volume e a temperatura. E aí, olha só o que é que deu. Deu uma reta. Então, assim como nós tínhamos uma relação não exatamente linear na lei de Boyle, e que, de fato, os pontos, quando ajustados entre si, a gente percebe que eles formam uma parábola, que é justamente a função matemática de uma relação inversamente proporcional, quando nós temos grandezas diretamente proporcionais, nós temos uma reta. Então, o que significa dizer uma reta que passa entre pontos? Significa dizer que, dentro do conjunto desses pontos, nesse intervalo entre 100 e 350 Kelvin de temperatura, eu garanto que a temperatura tem uma relação linear com o volume. E eu garanto essa reta dentro desse intervalo dado por esses pontos, entre 100 e 350 Kelvin. Então, qualquer ponto que estiver dentro desse intervalo, eu garanto encontrar também uma relação linear com o volume. Por isso, nós chamamos isso de regressão. Então, a regressão significa dizer que, se eu não tivesse os pontos, como é que eu poderia obter a reta correspondente a esses pontos? Aí, se faz uma análise matemática e uma análise estatística e você obtém a reta. Lembrando que toda reta tem uma forma y igual a a mais bx, em que a é o coeficiente angular dessa reta, perdão, o coeficiente linear dessa reta, ou seja, o ponto no qual você zera o eixo do x, ou seja, qual é o ponto inicial dessa reta, é uma extrapolação. E nós temos o b como sendo coeficiente angular correspondente à constante da relação de proporcionalidade, quando nós temos relação diretamente proporcional, que de fato é uma reta. Então, nós temos conjuntos de dados mais simples, que são representados por funções mais simples, e também nós temos gráficos que representam um tipo de formação de dados mais complexo, como é o caso desse gráfico que vocês estão vendo. Então, esse é um gráfico de um artigo publicado sobre corrosão. E o que é que a gente observa aqui? Nós vimos até então que o eixo cartesiano pode ser representado simplesmente como uma função y igual a f de x qualquer. E isso nós dizemos que se trata de uma função linear, ou seja, ela depende somente de incrementos de valores. Agora, nós temos um tipo de gráfico que pode ser também com outras operações matemáticas, como é o caso do logaritmo. Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, a representação linear do tipo y igual a f de x pode não mostrar todos os, digamos assim, todos os detalhes dos dados no ponto. Então, em termos de pesquisa, o que você está fazendo é exprimindo toda a informação possível e imaginável desses dados. Por isso, nós fazemos uma coisa chamada de tratamento dos dados. Então, tratamento dos dados, é claro que isso envolve a metodologia por trás. Então, esse tratamento de dados é necessário para que você possa extrair o máximo de informações possível. Então, nesse tipo de gráfico, quando você não passa o logaritmo no eixo do y, que é justamente a corrente eletroquímica, você não tem informações do jeito que você está mostrando. Então, simplesmente, quando você tem um gráfico sem logaritmo nesse caso, é simplesmente i contra e, você enxerga simplesmente algo assim. E você olha e não te dá informação nenhuma. Porém, quando eu passo um logaritmo nos pontos, então, eu vou lá, ou eu calculo pontaponto, ou eu peço para o programa fazer o cálculo do logaritmo no eixo do y, aí eu posso observar mais detalhes. Então, como é que eu sei agora, como é que eu entendo agora esse tipo de gráfico? Isso daqui são ligas metálicas depositadas utilizando eletricidade, ou seja, eletroquímica. Quando nós estudamos reações químicas, envolve transferência de carga elétrica. Então, como nós queríamos desse trabalho, eu participaria desse trabalho também, como nós queríamos que esse trabalho tivesse algum dado de inibição de corrosão, ou seja, impedir que uma determinada substância perca a sua função inicial. Então, a ideia era simplesmente recobrir, por exemplo, uma chapa de aço com uma liga ou ferro fósforo, níquel fósforo ou níquel ferro fósforo. Então, o que a gente observou é que as taxas de corrosão são menores quando a gente utiliza a liga de níquel ferro fósforo. Por que a gente percebeu isso? Por que a gente percebeu que as densidades de corrente, que ficam no eixo do Y, que representam a velocidade de corrosão, elas são bem menores do que o ferro fósforo e são mais ou menos parecidas com o níquel fósforo. Então, a gente já percebeu que o níquel ferro fósforo tem uma grande potencialidade de formar uma liga protetiva à corrosão. Então, tem esses gráficos que têm logaritmo, a gente chama de semilogaritmo, porque um dos gráficos estão na forma de logaritmo. Então, como é que a gente faz o cálculo de corrente nesse caso? Então, vamos supor que eu queira converter para logaritmo esse ponto daqui, que é aproximadamente 0,5 vezes 10 é menos 4 amperes. Então, quando eu passo o logaritmo, ou seja, quando eu faço o cálculo de logaritmo no eixo do Y, aí eu observo que é um valor de menos 0,4301. E daí, nós temos o gráfico de semilog, porque eu tenho no eixo do Y a operação de logaritmo. Obviamente que vocês não vão precisar utilizar a tábua de mantista para calcular esse negócio. Vocês podem utilizar uma calculadora, que obviamente é bem mais simples. Então, como nós temos aqui o gráfico de log de Y com X, que é essa variável aqui, que é o potencial aplicado, nós temos o gráfico de semilogaritmo, ou seja, porque um dos eixos é logaritmo. Quando nós temos nenhuma operação de logaritmo nos eixos, a gente chama que o gráfico é linear. Então, não tem logaritmo, não é linear. Uma outra forma de apresentar um gráfico semilogaritmo é essa que vocês estão vendo aí. Então, esse aqui foi um trabalho que eu participei em oitavo, um menino novo lá em Barbacena, de um amigo meu que estava fazendo pós-doutorado, que é o Rafael Buoro, que é professor lá no Estúdio de Química de São Carlos, lá da USP São Carlos, inteiro de São Paulo. E aqui foi uma sugestão da nossa... de uma ideia que eu dei para ele, para que a gente pudesse apresentar os gráficos dessa maneira. Então, nós tínhamos aqui uma grandeza experimental, que é a corrente de pico, ou seja, uma corrente que é a velocidade das reações eletroquímicas em função da acidez do meio, ou do pH. A gente observou que tinha um gráfico que nós chamamos de sigmoidal. Então, o sigmoide é uma função matemática que representa esse tipo de função. Então, qual a ideia disso daí? É para que a gente pudesse pegar algumas propriedades de equilíbrio químico no sistema que o Rafão utilizava. Então, esse tipo de dado é importante porque está naquela coisa do tratamento de dados. Então, o que é o equilíbrio ácido-base aqui dizendo? Simplesmente, quando a gente tem um ácido qualquer e que ele não se ioniza totalmente. Parte está ionizada, parte está na forma molecular. E aí, eu tinha dado essa ideia para ele, para que a gente pudesse perceber como é que seria o comportamento da substância. Daí, deu um negócio bem interessante, bem legal. Então, é uma discussão muito boa nesse artigo do doutor Rafão. Agora, isso aqui é um gráfico também do tipo log-log. Isso aqui, vocês podem reconhecer este ser humaninho que está apresentando. Esse cara sou eu. E isso daí é da minha tese de doutorado. Acho que... 2017, acho que foi esse disso. Então, esses dados aqui representavam também o sistema que eu estava estudando, que eu estava pesquisando no doutorado. E que, mais uma vez, quando eu colocava gráfico linear, não me dava informação nenhuma. Enquanto que eu poderia colocar um gráfico de log-log, eu pude perceber que tinham diferenças absurdas nos sistemas que eu estava estudando. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem pegar no link que está aí, quando eu passar os slides para vocês. Vocês podem pegar esse site aqui do Tese ZUSP. Vocês darem lá uma olhadinha no que eu escrevi. Se tiver alguma serventia, aproveitem. Então, na minha tese de doutorado, eu estudei, de forma eletroquímica, quatro derivados, aliás, três derivados da cafeína. Então, essa aqui era a cafeína, essa aqui era a teobromina, a teofilina e a xantina. Então, eu consegui separar, pela análise dos dados, eu pude separar as moléculas em dois grupos. Então, você tinha a cafeína, a teobromina, que tem uma estrutura no anel imidazólico dela. Então, vocês virem a cafeína, é uma coisa mais ou menos assim. Aqui é o resto da molécula, porque agora não lembro. Então, essa aqui era a cafeína e a teobromina. Enquanto que a teofilina e a xantina, elas não apresentavam esse grupo metil aqui, esse CH3. Apresentavam hidrogênio. Então, nós tínhamos a teofilina e a xantina. Então, esse era um estudo que... Era um estudo interessante, porque eu pude fazer uma separação eletroquímica desses compostos. E, apesar de obter bons resultados, foi um negócio bem difícil de se obter. Muito bem. Então, estou falando demais. Até aqui, tudo bem? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vocês estão... Como vocês gostam de perguntar. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Sem problema. Até aqui. All right? Por enquanto, tudo aqui. Então, vocês sabem, né? Eu me empolgo quando fico falando, mas não sei se vocês estão acompanhando. Mas, se vocês não estiverem entendendo, vocês, por favor, interrompam a qualquer momento. Então, vamos lá. Uma coisa que nós falamos, né? Até adiantei o conteúdo, é justamente o tratamento dos dados. Então, vocês observam, vocês já perceberam que os dados, eles podem ser modelados entre si. Então, o que significa dizer modelados entre si? Eu aplico o modelo matemático. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, no lado direito, vocês estão vendo a lei de Chaves, né? Que nós havíamos calculado anteriormente. Então, qual é o modelo matemático que eu estou aplicando dentro de um gráfico? É uma relação linear. Então, mais uma vez, y é do tipo A mais Bx. E eu consigo obter esse tipo de tratamento de dados no programa que eu estou manipulando os dados. Então, todas as informações necessárias a esse tipo de modelagem está disponível para mim. Então, a forma que o gráfico permanecer, né? Se for um dado reprodutivo, nós podemos... Nós podemos fazer um encaixe, né? A gente pode encaixar uma função matemática que possa ser conveniente aos dados colocados. Esse tipo de coisa nós chamamos de regressão. Então, pode ter regressão linear, regressão cúbica, regressão quadrática, logarítmica e assim por diante. Então, esse tipo de coisa serve para que nós possamos extrair dados químicos, físicos, biológicos e assim por diante. Então, vamos aqui para o exemplo de regressão de dados. Nós temos aqui lei de Bohr sobre temperatura constante. Então, a gente percebe que o produto PV é constante. E aí, lá no Excel e também em outros programas gráficos, eu posso pedir para que o programa calcule uma coisa chamada linha de tendência. Então, a linha de tendência, no nosso caso, ela é curva. Por quê? Porque se trata de uma relação inversamente proporcional. E aí, a equação que se encaixa dentro dos pontos experimentais é essa daí. 24,4 vezes V elevado a menos 1. Por quê? É justamente a expressão da relação inversamente proporcional quando nós temos um gás à temperatura constante. Então, nós conseguimos ver isso na tabela, nós vimos isso nos dados, nós vimos também na equação ajustada dos pontos. Também nós podemos obter a mesma informação, a mesma informação para relações diretamente proporcionais. Só que, ao invés de ser uma relação inversamente proporcional, no caso da lei de Charles sobre pressão constante, é uma relação diretamente proporcional. Então, nós temos que, nós temos uma reta, A mais Bx. O valor A nesses pontos, ele é zero, porque ele não apresentou, na regressão dos pontos, na linha de tendência, não apresentou coeficiente linear, mas ele apresentou coeficiente angular. E o valor de B, que é justamente coeficiente angular ou a constante dessa proporcionalidade, é 0,082. É possível fazer isso com dados simples e também é possível fazer com dados mais complexos. Nós estamos acompanhando os casos da Covid de mundo afora, mas eu gostaria de observar e mostrar para vocês esses dois gráficos, mostrando a distribuição de casos diários até hoje. Eu atualizei esse gráfico hoje, então, olha só que curioso. Normalmente, apresenta-se os dados, os dados de forma absoluta, ou seja, naquele dia teve x pessoas, x novos casos de Covid, e são casos de pessoas que faleceram de Covid, e tantas pessoas se recuperaram. Normalmente, se fala de uma coisa chamada média móvel. Então, o que é uma média móvel? Nada mais é do que a média aritmética entre esses dois pontos. Só que essa média, ela fica mais ou menos aqui. Eu acabei não colocando o gráfico de média móvel por cima. Deixa eu até mudar aqui de... Deixa eu mudar aqui de coisa. Então, nós temos... Se a gente pedir isso lá no Worldometers, a gente pode pedir um gráfico também com média móvel. Então, se a gente pudesse pegar esses pontos, seria algo mais ou menos assim. Então, o que é que isso representa na prática? Representa o valor médio ao longo do tempo. Porque há sempre um problema de medição de... De medição de casos. Isso independente da Covid. Então, nós temos um caso, que é justamente a subnotificação, que é um problema que ocorre em qualquer doença do tipo, do que a gente precisa imaginar. Endêmica, pandêmica e assim por diante. Agora, vejam só a média móvel do Brasil. Seria uma coisa mais ou menos assim. Observe que os pontos no Reino Unido, né? Então, isso aqui é o Reino Unido. E aqui é o nosso Brasil, o Arunil. Brasil. Então, deixa eu corrigir. Nosso Brasil. Então, no nosso Brasil, a gente percebe que os pontos, né? Os pontos de medição das notificações de novos casos de Covid, elas são muito espaçadas se a gente comparar com o Reino Unido. Então, isso daqui é um exemplo de subnotificação. Então, qual é o maior, digamos assim, a maior concentração de subnotificações? É justamente durante o fim de semana, onde naturalmente jamais subnotificações e a força médica era menos aplicada. Então, normalmente, os dados de Covid segunda e terça-feira são dados que são acumulados no final de semana. Então, existe aí essa variação. Por isso que nós temos esses espaços tão grandes nos dados do nosso Brasil em relação ao Reino Unido. E uma outra coisa também é que o gráfico de notificação de casos do Reino Unido é muito mais condensado e apresenta também uma relativa baixa de subnotificação. Contra o nosso Brasil, né? Que a gente percebe aqui esses vales gigantes entre os dados. Então, nós podemos fazer regressões lineares mais simples com dados experimentais, em que mostram alguma tendência. Nós podemos fazer um outro nível de regressão de dados, que é no nível estatístico, e também outros tipos de regressão, que inclusive inclui, por exemplo, planos. Em vez de falar de um gráfico em duas dimensões, estamos falando de um gráfico em três dimensões. Então, nós temos uma superfície que representa o conjunto de dados que foram medidos. Isso é muito doido. Então, nós temos um gráfico bidimensional e um gráfico tridimensional, que em vez de falar de reta, de curvas e tudo mais, é plano. É um plano que toca os dados. Os pontos experimentais, você tem um plano esférico. Você tem uma curvatura, melhor dizendo, uma curvatura esférica, você tem uma curvatura ótica e assim por diante. Então, é bem interessante esse ramo de tratamento de dados. É uma coisa que, confesso, sempre me atraiu. Mas, está aqui uma pequena amostra para vocês do que a gente pode fazer nesse tipo de informação. Certo? Até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou de falar. Por favor, fiquem à vontade. Tudo tranquilo até agora. Beleza. Você já sabe, né? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, por favor, me perguntem, tá? Muito bem. A gente viu que a gente consegue fazer... A gente consegue fazer esses grafos, a gente consegue fazer esse tipo de regressão linear, de tendência. Mas, como é que a gente faz isso? Existe uma quantidade muito grande de sites que permite esse tipo de manipulação. Existem sites, inclusive, recentemente, nós temos aí a vinda do Google Docs, que é justamente uma switch office, com Word, Excel, com semelhantes. Word, Excel, PowerPoint e outras coisas, como Access, que é o bloco de dados. Nós temos isso daí de uma forma muito mais acessível do que eram uns 20 anos atrás. Praticamente, nós tínhamos o domínio da Microsoft com o pacote Microsoft Office. Mas, hoje em dia, nós temos outras opções, como o WPS, OnlyOffice. Nós temos o LibreOffice, que era o antigo BR Office. OnlyOffice, OpenOffice. Tudo que vocês imaginarem de planilha ou de pacote Office, hoje em dia, existe aos montes e de uma forma gratuita. E vocês não precisam necessariamente pagar, hoje em dia, hoje em dia, vocês não precisam necessariamente pagar para ter acesso a essa licença, né? Também, uma coisa que é muito interessante, especificamente no Excel, é que é indiscutível entre esses, em todos esses pacotes, uma coisa interessante no Excel que eu já havia percebido, e é que os comandos são compatíveis entre si. Então, o que quer dizer? Existe um algoritmo que faz toda a planilha de Excel ser o que é lá hoje, né? E também há pessoas que fizeram outros algoritmos semelhantes ao Excel e fizeram a versão gratuitamente disponível para download, que é o caso do WPS, e assim por diante. Então, se você fizer uma planilha no Excel, com certeza ela vai ser compatível no LibreOffice, que, por sua vez, se você fizer uma planilha no WPS, vai ser disponível no Excel, e assim por diante. Obviamente, que essa compatibilidade é extremamente limitada, mas é forçoso dizer que, pelo menos, os comandos básicos do Excel são todos interpretáveis por todas as planilhas do tipo Excel, né? E isso é uma coisa interessante, porque faz algum tempo que eu disponibilizei pela internet, isso já faz um bocado de tempo, uma planilha que eu fiz utilizando uma coisa chamada impedância eletroquímica, que é uma técnica um tanto quanto pouco discutida e pouco abordada pelos eletroquímicos, mas que eu achei por bem fazer uma planilha que pudesse simular esses tipos de gráficos, né? Então, são gráficos um pouquinho mais complicados, mas nada que vocês não pudessem verificar depois, né? Mas, se vocês quiserem que eu mostre aí algum dia para vocês, é só falar que a gente conversa, né? Gente do mundo inteiro vem me perguntar sobre impedância justamente por conta dessa planilha, né? E, bom, é uma coisa que realmente é bem impressionante, né? Não achava que fosse dar tanto ibope assim, mas não deixa de ser curioso ver como tem gente que tem interesse nisso, né? Não achava que eu não teria, mas eu acho que o Excel acabou ajudando muito nesse sentido, né? Então, eu falei que existem programas online para vocês ferem esse tipo de coisa, que no caso do Desmos. Então, o Desmos, ele é um site que permite... É um site que permite fazer gráficos online, gráficos que vocês imaginarem que ele consegue fazer. Então, olha só. Você consegue fazer gráficos artísticos, né? Você também consegue fazer gráficos com ferramentas matemáticas, ó. Você tem calculadora gráfica, científica, calculadora padrão. Você tem calculadora de matrizes, né? Você, inclusive, pode praticar para a prova. Tem ferramentas de geometria. Você encontra tanto online, como também como aplicativo, né? Você tem tanto na Google Play, quanto na iOS, na App Store, né? Então, vamos aqui para a calculadora gráfica. Como não já sugere, a calculadora gráfica permite que a gente faça gráficos, né? Então, olha só que legal. Então, nós já vimos falar, né? Y igual a 0.052x. Então, me deu uma reta. Então, vamos calcular um gráfico que seja o dobro desse número, né? Então, 164. Ele muda para mim no coeficiente angular, né? Mas, também, podemos ter, ó, y igual a 2x. E aí, podemos ter um gráfico tipo y igual a x ao quadrado. Então, ó. Olha só que coisa linda. Então, nós temos aqui uma interseção entre os gráficos, ó. Nós temos a curva em azul, que é uma parábola. Nós temos a curva em vermelho, que é uma reta. Então, nós temos aqui uma conjunção de pontos, ó. No eixo do gráfico, ó, 0, 0. E nós temos aqui 2 e 4. Então, o que significa esses pontos, né? Isso significa dizer os pontos em que as funções de y em relação a x são iguais. Então, 2 vezes 2, 4 na reta. 2 ao quadrado, 4 na parábola. Então, a gente consegue encontrar esse tipo de informação. Também, a gente pode colocar outros gráficos, por exemplo, gráficos trigonométricos. Então, por exemplo, o seno de x, a gente pode encontrar, ó. Acho que é assim que coloca. Então, é o seno de x, será que está colocado em x? Bom, está, né? Só que ele está meio comprido, né? Deixa eu diminuir aqui a amplitude dele. Se eu conseguir colocar menorzinho, aqui vai. Fechou. Então, tem que aumentar aqui o zoom um pouco. Então, ó. Acho. Nesse gráfico, não. Ah, já sei. É porque não está entendendo, ó. Ó como são as coisas, né? A linguagem inglês, obviamente, é muito diferente do português, né? Então, seno, s, e, e, n é como a gente costuma escrever aqui no Brasil. Mas os nossos norte-americanos botam sim. Ah, é, ó. A diferença, ó. Então, sim. É de sign, né? Então, y igual a seno de x. Então, cuidado quando vocês estiverem aqui nesses sites de gráfico, porque isso é um detalhe importante, né? Então, nós temos, sei lá, seno, que está meio, meio de seno, ó. Então, você pode brincar à vontade. Do gráfico que você quiser. Inclusive, você pode, vamos colocar uma outra função de seno, ó. Seno, 5 vezes, 5 asterisco, vezes seno de x mais 1. Então, nós temos aqui um gráfico. Deixa eu apagar aqui as outras. Então, nós temos um gráfico aqui que ele está deslocado. Mais 1. Então, nós temos um outro gráfico também, ó. Y igual a seno de x, né? E a função correspondente... Olha só que legal, né? Aí, nós temos, por exemplo, y igual a tangente... Sabe, não, tangente ou é tangente? É tangente, Tain. Tangente de x. Então, nós temos aí uma... Uma quantidade louca de possibilidades que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 1, né? Então, nós temos aí uma função quadrática com, pelo menos, duas raízes. Então, vamos colocar aqui um exemplo de uma função que não tem raízes. Pelo menos 2x mais 1. Que não tem raízes no eixo real. Vou dar um gráfico imaginário. Acho que é 3x mais 1. Acho que é para... Bem... Então, seria algo... Mas, será que eu não... Eu acho que é melhor nisso, viu? 2x 1... 1x 1... Mas, vocês percebem que dá para brincar com bastante coisa? Porque essa calculadora gráfica ajuda bastante, né? Que vocês já puderam perceber, né? Então, nós podemos ter também do tipo y... Esse tipo de gráfico eu gosto de fazer porque... Vamos lá. Então, nós temos y igual a x. Vamos tirar aqui o cosseno. Então, y igual a... Y igual a... Sei lá... Exponencial de x, né? Que é o número de Euler, né? Que dá um valor exponencial. E a gente vê o gráfico subindo. E aí, embaixo, a gente coloca... Y igual a Lmx. Então, nós temos aqui um gráfico. Vocês podem perceber, ó. É um gráfico simétrico. Então, o que significa dizer? Eu tenho o eixo do y. Aqui, a cor em vermelho, ele não dizendo. Eu tenho o gráfico que é exponencial, né? Que é o E de x. Nós temos o gráfico em azul, que é o gráfico inverso. Que é o log de x, que é a operação inversa do exponencial. E no mesmo no meio, nós temos uma reta que divide os dois espaços. Então, dá para vocês fazerem bastante coisa. Principalmente, se você estiver estudando cálculo, né? Então, nós temos, por exemplo, a equação de uma... De um círculo. Será que ele vai formar? É diferente aqui a forma, né? x² mais y². Aí, aqui, ó. Então, nós temos, ó. Nós temos uma circunferência. Vamos dizer que queremos colocar uma... É... Sei lá. Vamos colocar uma... Uma hipérgola, né? Então, tá aí, ó. Dá para a gente fazer bastante coisa nesse tipo de gráfico. Então, essas ferramentas, elas são extremamente úteis para que vocês possam entender, de fato, como é que funciona, né? Como funciona esse tipo de informação. Então, né? Aproveitem, porque esse tipo de coisa não tinha na minha época, né? Então, a gente tinha que ralar um bocado para poder... Inclusive, gastando aí caneta e compasso e papel milimetrado e tudo mais, para ter aí um resquício. Ainda mais eu que tenho uma mão meio de alface. Então, imagina os gráficos que saíram, né? E eu não tinha muito noção das coisas. Inclusive, eu conversei com uma professora minha da época, que eu fazia graduação. E o papel milimetrado é mais ou menos desse tamanho, né? Mais ou menos, não foi a dois. É bem grande, né? E aí, eu pegava só um pedacinho, né? Para economizar. Pegava só um pedacinho do gráfico, minúsculo, né? E fazia todo o gráfico ali, né? E ela quase me deu zero. Quase me deu zero, porque eram os quadradinhos que não dá para ver nada, né? Obviamente, né? Então, eu acho que hoje em dia, com a informática, é muito melhor de você estudar do que com papel, né? Você praticamente... Você não gasta com papel. Você pode fazer do jeito que você quiser. Se você errar, você pode apagar. Você pode analisar com muito mais calma. Então, essa é a forma... Essa é a forma que eu acho absurdamente linda de ver esses gráficos, né? Também tem uma outra forma, que é uma forma não exatamente gráfica, né? Mas também, em termos de equações, né? Nós temos o Wolfram Alpha. Inclusive, a universidade tem a licença desse software para que vocês possam baixar o programa e utilizar no computador de vocês. E o que é o Wolfram, né? O Wolfram é uma derivação de um programa, uma linguagem de programação matemática, chamando matemática. Então, você pode... Vocês podem observar aqui, ó... Entre com qualquer cálculo que você queira saber, né? Então, sei lá... Y igual a... Ó... X ao quadrado. Já dá para você, inclusive, o que seria esse troço de X ao quadrado. E aí, ó... Ele te dá... Não somente o gráfico, mas também te dá as formas alternativas da equação. Te dá a raiz, te dá o domínio, te dá a... Te dá a imagem do gráfico, né? Porque esse aqui é um gráfico em R. Então, são todos os números reais. Você, inclusive, tem a parte derivada que eu mostro para você. E, né... Tem outras coisas também, do tipo... Por exemplo, funções transcendentais, né? Funções inversas trigonométricas, né? Do tipo arco tangente, né? Então... Isso é uma coisa que vocês vão ver lá no cálculo, né? Então, vocês podem ver, sei lá... Séries, né? Séries da função tangente inversa, né? O arco tangente... Também ele pode calcular para você numa boa, né? É... Então, vocês já perceberam que... É... Então, vocês já perceberam que é muito interessante observar... Que a matemática, não só a matemática, né? Mas tantas outras coisas, ela tem uma importância fundamental dentro da química. E nós temos ferramentas arrudo, abaciada, para a gente estudar. Então, olha, por exemplo... Química, né? Então, você pode dar uma visualhada aqui no ladinho da química. E vocês podem pegar algumas coisas interessantes, né? Deixa eu abrir aqui, ó. É... Dá para vocês, por exemplo, quantidades químicas, íons, elementos, tabela periódica, né? Vocês podem desenhar moléculas dentro do Wolfram, né? Então, vocês podem... Sei lá... Vamos pegar aqui uma coisa aleatória... Tipo, termodinâmica e química, né? É... Vamos ver o que é que dá. Então, dá estrutura, dá todas as propriedades físicas... Então, vocês podem ter, ó... Vocês podem ver aqui o que tem. Ah, não dá para mexer. Mas, ó... Dá para vocês terem a molécula, qual é a fórmula, como você pode encontrar... Inclusive, ó... Conta uma piada química, né? Então, ó... Coisas um pouco mais complexas, como, por exemplo, o diagrama de fase da água, né? Então, o que é o diagrama de fase? É justamente a relação de pressão e temperatura de uma molécula... De uma substância pura... E a gente pode verificar quem vai estar em uma dada fase... Sólida, líquida, gasosa... Ou na região crítica ou supercrítica. Vocês verão isso com mais calma, com mais detalhes lá na física ou química. Então, isso nada mais é que um mapa, né? Que a gente quer saber... Ah, quando é que o gás vai estar sólido, né? Quando tiver, sei lá... Um megapascal de pressão a cem graus... A cem Kelvin, por exemplo, né? Então, teremos sólido, né? Por exemplo... Se fizer diagrama off... Essas substâncias, como benzeno, né? Que é um hidrocarboneto... Nós temos também... Um diagrama de fase do benzeno, né? Então... O que que não tá aparecendo, chefe? Provavelmente eles não devem ter colocado no programa... Mas tudo bem... Eu acho que... Dá pra fazer bastante coisa, né? Por exemplo... Não sei se vocês estão fazendo física agora... Mas também nós temos um raminho da física... Também dá pra vocês fazerem... Um belo no estrago... Utilizando o Wolfram Alpha, né? Então... Por exemplo... O oscilador harmônico... Que ele é amortizado, né? Então... Quer dizer... Você tem uma massa mola que mexe nesse sentido... E aí você tem... Uma força contrária... Que vai... É... Que vai diminuindo a frequência do movimento... E aí você pode, inclusive... Fazer esse cálculo... Ele dá os valores pra você, né? Então... Dá inclusive... O... O movimento... O... Armônico... Do objeto... E quando ele estiver amortecido... Nós também temos um outro tipo de movimento, né? Então dá pra você fazer bastante coisa aqui... Né? Muito interessante... É explorar esse site... Dá pra vocês fazerem... Eu não... Eu não... É... Engraçado... Eu acabei esquecendo de não entrar... De entrar aqui com a minha conta da UFS... Porque a gente... Como eu falei... A gente tem a licença do Wolfram... Não sei se a gente consegue abrir... Mas... Tudo bem... Também tem outras coisas... Pouco... Intuitivas... Né? Por exemplo... Artes... Pessoas... Né? História... Imagina... Hobbies... É... Alimentação e nutrição... Né? Estatística... Ou coisas... Um cálculo diferencial mais legal... Como equações diferenciais... Você tem gráficos... Ó... Você tem a parte de álgebra... Matemática alimentar... Inclusive... Olha só... Você tem... Uma situação... Que o programa te dá... O passo a passo... De como fazer o cálculo... Então... Ó... Isso aqui... É uma coisa incrível... Né? Dá pra você fazer isso também... Né? Então... Não somente na matemática... Mas também na química... E na física... Né? Então... É interessante que... Se vocês tiverem alguma dificuldade... Vocês deem uma olhada aqui... No Wolfram... No Wolfram... Que dá pra fazer... Bastante coisa... Tá? Muito bem... Joves... Até aqui... Antes de a gente passar... Para outro tópico... Perguntas... Dúvidas... Pode falar... Essa plataforma... Wolfram... Ela só aceita... Pesquisa em inglês... Né? Isso... Só em inglês... Beleza... Essa plataforma... Eu não conhecia não... Tô conhecendo agora... Vai dar uma pena... Você dar uma olhada lá também... Viu? Sim... Bom, meus jovens... Mais alguma coisa... Antes de a gente passar... Para o próximo... Tópico de hoje... Muito bem... Então... Continuando... Agora vamos falar... Vamos falar de calculadores... Né? Antigamente as calculadoras não eram eletrônicas... Né? Antigamente... Não eram eletrônicas... E eram... Mecânicas... Né? Então... A calculadora... É um equipamento que permite... Realizar cálculos com rapidez... Né? Então nós temos aí... A primeira calculadora... Se eu não me engano... É... Do século... 16... Então... Esse bichinho aqui... Eu baixei... De um site chamado... History of Computer... Né? Que é a história dos computadores... E praticamente o primeiro computador... Existente... Foi esse daí... Né? Vocês estão vendo que ele é completamente manual... Completamente analógico... Então ele dá para você... Operações de soma e subtração... Se eu não me engano... Então... Das calculadoras que nós temos hoje... Existem... Inúmeras formas de calculadores... Nós temos... Calculadoras gráficas... Calculadoras comuns... Que fazem as quatro operações... Calculadoras científicas... Calculadoras financeiras... Calculadoras de estatística... Nós temos uma baita de uma calculadora... Que é o nosso computador... A depender do programa que você utilize... Para calcular... Você pode ter... Resultados bem interessantes... Então... Por exemplo... Isso é muito comum lá na engenharia... Utilizar... Uma... Uma outra linguagem de programação... Chamada Octave... Né? Então essa linguagem de programação... Permite que você simule... Por exemplo... O fluxo... De... Sei lá... De um cano de água... Né? Então você pode... Você pode simular... Utilizando equações diferenciais... Você pode simular... O fluxo de um rio... Ou a queda de uma esfera... E assim por diante... Né? Então a calculadora mais complexa... Que nós temos hoje... É o nosso... Os nossos computadores... Né? Então o clock... Da... Da frequência dos computadores... Permite esse tipo de coisa... Né? Coisa que a gente vai ver também... Mais à frente... Vamos tratar sobre... É... Sobre alguns cálculos... Que eu acho importante... Que vocês sabem... Então... Calculadora... Né? Uma coisa que é comum... Inclusive... No seu próprio celular... Você tem tanto uma calculadora... Normal... Quanto uma calculadora científica... Basta que você gire... A calculadora... Para vocês verem como é que fica... E toda calculadora... Tem esse layout... Então nós temos aqui... Um LCD... Né? Que é o Liquid Crystal Display... Um display de cristal líquido... E nós temos os botões... Típicos... Do layout básico... De uma calculadora... Eu não sei vocês... Mas quando eu era pequeno... Eu sempre tinha curiosidade... De saber... O que é que significava... CMC... NR... N mais... N menos... Né? Porque a gente só sabia... Operar... As coisas daqui para baixo... Né? Nesse pedacinho aqui... Pelo menos eu... Eu conseguia mexer... Na calculadora comum... Nesse intervalo aqui... Mas você acha de cima aqui... Eu nunca utilizava... Não sabia nem para que que é... Mas... Graças a Deus... Temos a internet... Para entender... Como é que esse bicho funciona... E olha só... Toda calculadora tem um layout... Básico... Padrão... Né? Então... Nós temos aí... A figurinha da calculadora... Do Windows... Mas não somente o Windows tem calculadora... No Mac também tem... No Linux também tem... Então... Todas eles... Têm o mesmo layout... Então... Você tem o MC... Que é chamado... Memory Clear... Então... Significa dizer que na calculadora... Você tem uma... Memória... É uma memória... Bem pequenininha... De poucos bytes... Que ela é suficiente... Para você armazenar os números... De um determinado cálculo... Nessa memória... Então... MC... Representa a memória... Que já está armazenada... Que você apagou... MR... É o chamado... Memory Recall... Então... Significa dizer que... Você vai trazer... De volta... Para... Para a... Para a calculadora... Uma memória... Que estava... Guardado... E aí... As outras operações... De memória... São... M... Que é a subtração... De memória... Você vai... Subtrair um valor... Que está gravado... A memória... Que você vai... Somar o valor... Que está... A memória... E aí... Você tem a opção... De limpeza de tela... Para você limpar... A tela do cálculo... Que é... O C... Ou AC... Que é... All Clear... Que limpa a tela... Mas às vezes... Você não quer limpar... A tela totalmente... Você quer limpar... Simplesmente... A... O último comando... Que aí... Você utiliza... O CE... Que é o... Clear Entry... Que limpa o último comando... E aí... Nós temos... O CHS... Ou mais ou menos... Que significa... Mudar o sinal... Ou positivo... Ou negativo... E aí... Todo o resto... A gente já conhece... O percentual... Que vai calcular... O percentual... O valor... Divisão... Multiplicação... Subtração... Uma adição... A... A vírgula... Que representa o decimal... No número... A S... Quadrada... E o resultado... Na calculadora do Windows... É interessante... Que ele já te dá... Uma memória... Sem você... Sem você pedir... Digamos assim... Você vai nesse botãozinho aqui... Ó... Você clica em Histórico... E ele mostra pra você... Ó... Todo o histórico... Que você já obteve... Como a gente não utilizou o calculador ainda... Então... Não há... Histórico... Pra mostrar... Mas vamos ver aqui... Interessante... Que ele fica... Vamos supor... 2 mais 3... Dá... 5... Vamos ver... 2 mais 3... 5... Vezes 2... Que dá 10... Então... Raiz quadrada... De 10... 3,16... Né... Então... Ele já mostra pra você... Ó... Aqui do lado direito... Já mostra pra você as operações... E quando você clica... Ó... Ele já recupera... Tudo isso... Então... De certa forma... A calculadora do Windows... Permite que você faça muito mais... Do que você tivesse memória... E aí a memória fica armazenada nesse lado de cá... Obviamente... Os computadores que a gente utiliza... Que tem mais de 8 gigabytes... Não faz sentido... A gente colocar na memória... Mas... Vamos fazer as brincadeiras aqui... Ó... 2... Vezes 5... 10... Então... Vamos guardar a memória... M mais... Não... Adição à memória... Beleza... Tá lá o número 10... Aí eu limpo... Dou aqui um C... Um CE... E praticamente não aparece nada... Então... Vou fazer o MR... Memory recall... Vou rechamar a memória... Tá aqui ó... 10... Vamos agora... Somar o número 5... Ao número 10... Que está a memória... Então... Está aqui... M mais... Vai dar um valor... Ó... Já deu a memória... 15... Então... Quando você aperta o M mais... Ele já soma 5 unidades... Ao valor da memória... Agora vamos subtrair 10 unidades... Do valor da memória... M menos... E aí a gente vê... Ó... Número 5... Número 5... Então... Número 5... Representa o valor... Para subtrair de 10... Não apertei... M menos... Então... Vamos... Limpar a memória... E... Nós temos... Dentro da calculadora do Windows... Temos também... Umas outras operações... Que deixam o cálculo mais interessante... Então... Nós temos... Por exemplo... O valor quadrático... Nós temos o valor inverso... Ó... Por exemplo... 1 sobre 8... Vai dar 0,725... Né... Então... Você pode calcular... Esses valores... Ó... Você pode... Operar... Esses valores também... Você pode também... Ter a operação de módulo... Né... O valor absoluto... Né... Então... É... Módulo... Por exemplo... Raiz quadrada... Do módulo de 2... Né... É 2... Tudo ao invés... Tá... 2... Módulo... Tá... 1,4... Então... Representa... Os valores somente positivos... Raiz quadrada de 2... Porque... A potenciação... Principalmente... Ao quadrado... Né... De funções pares... São valores que dão... Positivo... E negativo... Então... Se eu levar um número positivo ao quadrado... Esse tipo positivo... Se eu levar um número negativo ao quadrado... Também... Se torna positivo... Então... A gente coloca sempre o valor absoluto... Também nós temos o fatorial... Que é esse número aqui... Que é o N... Interrogação... Que é uma forma de você fazer multiplicações... Em decrescente... Né... Então... Fatorial de 3 vai dar 6... Por quê? 3 vezes 2 vezes 1... É isso que representa o fatorial... Né... Então... Fatorial de 9... 9 vezes 8... Vezes 7... Vezes 6... E assim por diante... Então... Para você não ficar fazendo... 9 vezes 8... Vezes 7... Você clica aqui... Ó... Tchum... Já te dá o valor... De... É... Fatorial... Temos as operações... Né... Temos também operações trigonométricas... Cosseno tangente... Secante... E também nós temos o ramo hiperbólico... Né... Que também é um pouquinho diferente... Né... Nós temos também outros tipos de operações de função... Não é necessariamente uma coisa para você... Não sei dizer para você que significam esses números... Essas... Melhor dizendo... Estão esses números... Né... Mais essas quantidades aqui... É... Já está simplesmente na científica... Por quê? Porque nós... De alguma maneira colocamos científica ali... Por quê? Eu não sei... Mas... A padrão... Você pode mudar o tipo de calculadora... Clicando aqui no canto superior esquerdo... Então nós temos padrão científico... Aquela que a gente estava mexendo aqui... A gente pode também ter representação gráfica... Isso é novo... Eu não conhecia isso... Olha... Olha que legal... Deixa eu ver como é que ele fica aqui... Ó... Rapaz... Olha que bonito... Então... A gente tem uma coisa semelhante ao décimos... Só que na calculadora do Windows... Né... Da última vez que eu dei fundamental... Isso aqui não tinha na calculadora do Windows... Né... Então está aqui... Né... O mesmo jeitinho... Que a gente tinha... Enxergado... Lá... No... Décimos... Então... Olha só que corra linda de uma mancha lá... Então você também pode fazer operações de desigualdade... Você pode determinar o tipo de função que você queira colocar... Né... Funções trigonométricas... Por exemplo... Função hiperbólica... Né... Que é uma função... Pouco conhecida... Né... Y igual a sen hiperbólico... X... Né... Que é um tipo de função diferente... Né... Se tratar de uma função exponencial... Você também pode fazer log... De x... Né... Y igual a log de x... Você tem um gráfico... Log de x também... Né... Então... Por exemplo... X ao quadrado... Y ao quadrado... Igual o que a gente está fazendo... Tá aí ó... Opa aí ó... Tá aí o bichinho... Tá aí... O nosso... A nossa circunferência... Então... Dá para fazer mais coisas... Eu acho que deve ter sido a atualização do Windows... Que permitiu... Que a calculadora tivesse mais coisas para fazer... Né... Também vocês podem ter a calculadora... De programador... Que é a conversão... De... De... Termos... Né... De uma base para a outra... A gente está utilizando o bar digital... Você pode utilizar a hexagonal... A... A... Hexadecimal... Octa... Octa... Oxi... Não é octa... É... Octa decimal... Ou seja... Você tem uma palavra... Uma letra que representa por oito objetos... Né... Por oito letras... E também... O binário... Então... Tem as operações... Do tipo lógico... Né... Então... Isso aqui também... Vem da outra atualização... Dessa atualização do Windows... Também... Você tem cálculo de dados... Se tiver... Se você for como eu... Tenha uma certa preguiça... Em... Calcular dados... Você pode... Fazer... Esse tipo de cálculo aqui... Né... Então... Nasci... 86... Então... Vamos aqui... Então... Ó... Eu nasci... Lá pelos lados de abril... Vamos chutar aqui uma data... Dez... 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 Vejam que nós temos uma calculadora superpotente na nossa mão... Que é o nosso computador... Né... Então... Tudo isso que a calculadora está fazendo... Utiliza os recursos da máquina do seu computador... Também nós temos conversões de moedas... E aqui nós precisamos fazer uma conexão da internet... Para que você saiba exatamente... Qual o valor que você esteja calculando... Por exemplo... 100 euros... Equivale a 112 dólares... Em reais... Vai custar um milhão de reais... Mas... Vamos aqui... Cadê o nosso... Brasil... Real... Oxente... Brasil... Aqui ó... Brasil ó... 100 euros... Equivale a quase 630 reais... Né... Agora eu sou... Eu estou na vibe de ser... É... Investidor... Criptomoeda... Então... Vamos ver... Se eu acho que... Será que tem? Eu vi aqui em algum lugar... Aqui ó... Criptomoeda Bitcoin... Olha... Então... 100 bitcoins equivale a 32 milhões... De reais... Né... Mas se eu não tiver tanto dinheiro assim... Para comprar... Eu posso comprar de fração... Né... Então por exemplo... 0,01... Ainda é caro... Vamos botar mais um zero... Acho que aqui... O valor está pequeno... Vamos botar para cá... Sei lá... Um real... Eu não consigo comprar quase nada de Bitcoin... Mas 10 reais... Também não... 100 reais... Também não... Agora sim... Começou a aparecer alguma coisa... Né... Por que que não aparece... Por que que só apareceu com 10 mil reais? Porque... O Windows... Ele está limitando... A precisão do cálculo... Obviamente que você pode comprar... No mercado Bitcoin... Você pode comprar com um real... Só que é um valor... Bem... Pivototinho de pequeno... Né... E aqui ó... Aqui está bem aqui a conversão... Um Brazilian real... Né... Um BRL... Equivale a 0,00000... 3054... Então é 3,05... É a quinta... De um Bitcoin... Né... Ou seja... 0,000... 3%... Né... É quase... Um terço... De milionésimo... De Bitcoin... Quase nada... Né... Que você compra com real... Com Bitcoin... Né... Então nós temos outras coisas também... Como volume... Vocês conseguem também fazer conversões de volume... Então tem as unidades mais esquisitas do mundo... Que são aquelas que estão nos Estados Unidos... Você tem as do SI como metros cúbicos... Você tem as do sistema... Que quase se chama internacional como litros... E também vocês tem a do Reino Unido... Que a gente já discutiu sobre isso... Né... Você pode fazer uma conversão... Uma boa aqui... Então... Sei lá... Mil... Metros cúbicos... Sei lá... Mil mililitros... Equivale a... Um litro... Ou... Que equivale... A... 0,001 metros cúbicos... Inclusive... Mostra para você também... Outras... Aqui embaixo... Que ele mostra também... Outros tipos... De medidas... Quatro xícaras de café... Um pinch... De 76... No Reino Unido... 0,9 quarters... Ou... 1,26 quarters... Dependendo se for Estados Unidos ou no Reino Unido... Então... Vocês podem fazer conversões de comprimento... Da mesma maneira... Né... Então... Você tem... Nanômetros... Microns... Milímetros... E tudo mais... Temperatura... Também... Vocês podem fazer... Conversão de Celsius... Soler Height... E Kelvin... Energia... Que é a quantidade de trabalho disponível... Também existem várias formas de você... Calcular... A energia... Desde a parte microscópica... Em eletron volt... Até macroscópica... Como joules... Quilo joules... E BTU... Que é a unidade térmica... Britânica... E também... Você com a calculadora do Windows... Consegue medir a área... Porque é uma consequência do volume... E do comprimento... E também... Velocidade... Você consegue converter... Nóis... Mac... Km por hora... Métro por segundo... E assim por diante... Então... Veja que... Olha... A imensidão de coisas que a gente consegue calcular... Na calculadora do Windows... E que... Aos 20... 25 anos atrás... Na época do Windows XP... Do Windows 98... E tudo mais... Era só... Esse negocinho... Aqui... Era um negócio muito... Muito menor... Então... Quando eu digo que nós temos uma calculadora muito mais potente... É isso que eu estou falando... Né... E calculadoras... Mais diferentes... Em Thomas... Nós temos aí... É uma calculadora... Né... Financeira do tipo... HP 12C... Que é o modelo... Mais utilizado... O pessoal brinca... Pelo pessoal da Faria Lima... Lá em São Paulo... Né... Então... Essa calculadora... Ela é muito mais robusta... Ela tem um processador muito mais refinado... Tem muito mais memória... Porque... Você tem outros tipos... De... Cálculos... Que só podem ser feitos por ela... Né... Então... Cálculos de contabilidade... São feitos utilizando a calculadora... HP 12C... E o manual... É... Uma chimbanca... Dessa grossura... De quase 600 páginas... Né... Também nós temos a calculadora gráfica... Né... Vocês podem perceber que... Região gráfica... Ela é muito... 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 Mas muito menos... Resolução muito menor... Do que a que nós observamos hoje... Então... Praticamente... As calculadoras são... Para o nicho... Né... Eu já tive uma calculadora 10... Eu gostei... Particularmente... Com... Opções... Nos computadores... Eu achei muito melhor... E era um negócio caro pra caramba... Né... Tem gente mais doida aí... Pelas internets... Que consegue fazer... É... Uma programação... Para rodar jogo... Nessas calculadoras... Então... Especificamente... Nessas calculadoras... Você consegue rodar um jogo... Das antigas... Que é o DOOM... Ou seja... Roda... Calculadora... Dessa texta do instrumento... Que é uma calculadora gráfica... Porque... Você tem processador... Você tem memória... Então... O mínimo que você precisa ter... Para rodar esse tipo de coisa... Claro que... Há uns 50 anos atrás... A gente não tinha isso... São 50 e 60 anos atrás... Então... Também a gente tem calculadora manual... Se vocês quiserem dar uma olhada... Depois... Nesse vídeo... Sobre... Esse tipo de coisa... É interessante mostrar... Porque mostra... Toda a lógica... Mecânica... Por trás... Das... Calculadoras... Manuais... Obviamente... Com... A inserção... Dos... Smartphones... De 2010... Pela Apple... Nós temos soluções... Gratuitos... Obviamente... Né... Então... A mais legal... De todas... Que eu acho... É o... Que você pode baixar... Tanto para Android... Quanto para iOS... Que... Ele é... Uma calculadora... Super discreta... E é uma calculadora... Muito melhor... Do que a calculadora... Que tem... No seu celular... Porque... Ela opera... Igualzinho... Essa calculadora aqui... Que é a calculadora... Que a gente costuma... Utilizar... Então... Ele... Apesar de ser gratuito... Você tem as propagandas... Mas são muito discretas... Ficam... Na parte de cima... Do... Nessa parte aqui de cima... Né... Perto do... Do alto-falante... Do seu celular... Então... Não vai lhe atrapalhar... Em nada... Outra calculadora... Que eu gostei muito... Foi essa... Calcis... Calc ES... ES... Aliás... Que ela é... Vocês podem perceber... Que ela é muito mais... Elegante... Muito mais bonitinha... Mas funciona... Igualzinho... A outra... A... Outra calculadora... Quando é calc... Funciona muito bem... Então... São duas sugestões... Para vocês... Calculadoras... Científicas... Certo? E aí... Vamos falar... Da nossa... Querida... Amada... O manual... Se vocês quiserem... Se aprofundar mais... No... No... Na utilização dessa calculadora... Vocês podem baixar... Diretamente do site da Casio... Boa parte das calculadoras genéricas... Que nós temos... Por aí... No nosso Brasil... São todas baseadas... Nessa... Nesse modelo... Então... Praticamente... As informações que estiverem... Nesse... Nesse manual... Vão estar... Compartidas com as genéricas... Então... Vamos falar... Dessa... Dessa jovem aqui... Que é essa calculadora... Científica... Né? Então... Vamos lá... Deixa eu colocar aqui... Um fundo branco... Para dar melhor contagem... Para vocês... Então... Está aí... Na calculadora... FX82... ES... E... É... Vamos ver aqui... Então... Está aqui... Estão conseguindo ver... Né? Esse aqui... É o layout... Básico... Desse tipo de calculadora... Então... Nós temos aqui... A linha de comando... Que vai ser... O que eu operar... Aqui dentro... Né? E vai aparecer... O número embaixo... Certo? Então... O que é importante... Observar... Nessa calculadora... Ela não é... Somente... Uma calculadora básica... Nós temos também... Outros tipos de cálculos... Então... Você clica em Setup... Aí... Você vai observar... Comp... Stat... Table... Comp... É de... 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 De cálculo normal... Então... Cálculos que não sejam estatísticos... E aí... Você tem... Stat... Você ativa o modo estatístico... Da calculadora... Porque aqui... Você começa a ter... Regressão... Dos pontos... Então... Você tem... Por exemplo... Um conjunto de pontos... E aí... Você quer fazer... Uma regressão em função variável... Ou função linear do ponto 2... Ou em 3... Função... Exponencial... Parabólica... Ou logarítmica... Ou exponencial elevado a x... Ou exponencial número de Euler... E assim por diante... Você tem muitas opções... De... De... Regressão... E também... A gente dá os dados estatísticos... Dessa regressão... Uma coisa importante também... É a forma de apresentação... Do número... Que nós temos aqui... Sei lá... É... Ele te dá também... Ele te gera dados... De tipo de função... E aí... Você coloca... Em mod... Ele te dá... F de x... A função... Por exemplo... Dois... Sei lá... X ao quadrado... Deixa eu ver... Cadê... 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 Quem... Eu não cheguei nesse ponto aqui... Mas beleza... Então nós temos... O comp... Que é justamente... O cálculo normal... Que a gente está habituado... E também... Nós temos os cálculos... Por exemplo... Trigonometria... Então sei lá... Seno de 2... Ele te dá um número menor... Que te dá em radianos... Se for em grau, você pode mudar isso daqui também. Mas a coisa que eu ia mostrar para vocês é essa aqui. Você clica em Shift, em Setup. E ele te dá umas informações interessantes. Então, primeiro, ele te dá, por exemplo, essa função fixa em 6. Ele te dá o número de algarismos significativos. Então, você pode colocar em 3. Então, supor aqui, 2 dividido por 3. Eu te deveria dar em significativos, né? Mas vamos ver aqui. Ai, porque aqui não mostra, não acha? Bom, não sei por que a calculadora se rebelou. Eu acho que deve ser o fórum. O fórum não quer ver? 2 dividido por 3. Rapaz, como é que pode? Vou ver aqui, sai. Eu acho que agora vai, no Scientific. Será que vai? Não foi. Mas por que, minha jovem? É, professor, deve ter desconfigurado. É, vamos resetar a calculadora, né? Eu acho que agora vai. Então, vamos ver aqui. Ah, rapaz, mas você está de Brincation with me? Rapaz, eu não me desço a opção aqui nessa calculadora. Tem um comando para resetar ela, não está isso. É, mas como é que reseta, né? Eu também não lembro o comando. Curioso. Puxa, agora eu fiquei... Agora eu fiquei de queixo caído, porque... Estava funcionando direitinho aí. Quando eu tentei aqui, 2x3, aí ficou aquela moagem, né? Deixa eu me ver... Deixa eu te marcar, 9,36. Pessoal, você tem que tirar a pilha dela. Como é que tira a pilha, rapaz? Mas, menino... Bom, não tem problema. No semestre passado, eu coloquei uma calculadora dessa. Não sei onde é que eu enfiei essa outra calculadora, né? Mas, enfim, a outra calculadora funcionou direitinho, né? Mas, depois eu posso passar para vocês, né? Posso passar para vocês uma coisa mais detalhada, que é justamente essa daqui, ó. Essa vinacala, né? Essa vinacala funcionou. Chuchu, beleza. Mas, enfim... Deixa que eu vou modificar a aula depois. Aí eu mostro para vocês com detalhes. Também que eu não quero também esticar demais a aula agora. Eu mostro para vocês como é que utiliza a calculadora no modo básico, né? Como é que você calcula... Você coloca as decimais, vírgula, ponto, arredondamento e tudo mais, que eu acho que é o mínimo que vocês precisam saber para utilizar a calculadora, certo? Então, não sei a pau quente que vocês vão estar sabendo como é que funciona este breguete, tá bom? Então, meus jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de falar ou de perguntar. Por favor, fiquem a lá. Acredito que por enquanto está tudo ok. Tá certo. Bom, eu acabo me empolgando muito quando estou falando, né? Mas eu espero que vocês tenham acompanhado, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar a qualquer momento, tá? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E vamos, na aula que vem, nós vamos já nos preparar para a nossa primeira P. Então, semana que vem, tragam suas dúvidas. Teremos já a nossa primeira prova na semana. Boa noite, então. Calma, gente. Calma, 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 calma. Calma, eu tenho chamada, eu tenho calma. Não precisa ter pressa não. Então, vamos aqui interromper a nossa gravação. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Calma, calma. Calma, calma.